Olá a todos! Nesse vídeo iremos entender como funciona o sistema de nuvens e como podemos alterar seus parâmetros para customizar da forma que quiser. A maioria dos templates já nos dará um sistema de nuvens padrão e se encontra bem aqui nos componentes do mundo. Holumetric Clouds Se no seu mapa não tiver nuvens, podemos adicionar facilmente procurando nessa parte de Conteúdo, Visual Effects, Volumetric Clouds. Facilmente adicionamos nuvens ao mundo. E em seus detalhes já podemos alterar diversos tipos de parâmetros para modificar seu formato. Como por exemplo aqui no começo podemos determinar a altitude da nuvem, esse valor é dado por quilômetros. Como também podemos alterar a altura da nuvem, que também é dado por quilômetros. Poderíamos também selecionar outro material disponível para a nuvem, que já irá alterar todo o seu formato. E se quiser também podemos entrar no material para fazer alterações nos parâmetros, como por exemplo a cor dela. Como vimos já temos a liberdade para fazer uma boa customização, mas se você quiser ter ainda mais controle como mover manualmente as nuvens para customizar mais sua cena ou jogo, é possível. Para isso vamos habilitar o plugin do Volumetric Clouds. Na janela editar, plugins, buscar por Volumetric, habilitar e reiniciar o projeto. Agora podemos acessar o conteúdo de nuvens do plugin. O conteúdo dos plugins, por padrão, ele é oculto, mas podemos exibir eles facilmente vindo aqui em Settings, Exibir Conteúdo do Plugin. Agora temos disponível no nosso navegador de conteúdo, separado por pastas, os arquivos de cada plugin. E o que estamos procurando está lá embaixo. Volumetric Content. Vamos em Tools, Cloud Composent, Blueprints, e arrastar esses dois blueprints para o level. A princípio veremos esse símbolo de nuvem, e ele é gigante. Vamos afastar ele para bem longe, porque ele vai ficar maior ainda. O próximo passo é mudar esse material do componente do Volumetric Clouds. E podemos achar vários tipos de nuvens diferentes nos arquivos do plugin. O caminho dessa pasta é em Content, Sky, Materiais. A maioria desses materiais estão funcionando para esse processo. E para esse tutorial vou usar esse. 01.Falloff Function. Vou selecionar e aplicar como novo material do Volumetric Clouds. Primeiro as nuvens existentes irão sumir, e o que temos que fazer, é escalonar esse componente do Cloud Mask Object, porque agora o blueprint que será as nuvens. Podemos mover as nuvens simplesmente movendo o blueprint. E como é o blueprint, podemos copiar facilmente, segurando Alt, e compor manualmente as nuvens do seu projeto. E a escala do blueprint impactará diretamente no formato das nuvens. Assim conseguimos ter um super controle na composição das nuvens, e ainda é divertido. Em seus detalhes, podemos fazer ainda mais alterações em seu formato. Tem vários parâmetros modificáveis. Não há configuração certa ou errada aqui, você pode fazer o que achar melhor para o seu projeto. O debug é só para auxiliar na visualização da nuvem, enquanto usa o editor. Lembrando que é através dos parâmetros do Volumetric Cloud, que podemos alterar a altitude e a altura das nuvens. E podemos achar ainda mais parâmetros para customizar as nuvens nos materiais das nuvens, e nos detalhes desse outro componente, o Cloud Mask Generator. Como podem ver, são infinitas possibilidades. Sinta-se livre para ser criativa em seus projetos. E todo esse projeto está disponível para download de graça, através da loja da Epic Games. Ele se encontra na seção de produtos grátis do mês, e recomendo que baixem ele e os outros disponíveis, pois podem ser bastante úteis futuramente. Muito obrigado por assistir, e até a próxima. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.